E aí pessoal, vou mostrar para vocês aqui os jogos que eu tenho aqui no meu PS3 Eu tenho um HD do Intel mesmo aqui, olha o memória que tem nele aí, olha só o sistema Ele tem 931GB para usar, eu já usei um pouco e eu tenho 502GB ali agora Eu vou mostrar para vocês aqui meus jogos que eu tenho aqui Esses aqui, olha, são 125 jogos Os que tem USB, está no HD de terra do Intel Os que tem HDD, que são 10 jogos desses 125, está no HD de terra do PS3 Esse jogo fica bom Agora eu vou mostrar o Legends 500 Logist Sand Assassin's Creed Revelation Assassin's Creed Hollow Assassin's Creed 4 Blackfag Assassin's Creed 3 Light Marca Power Siren Light Marca Pro Ninja Light Marca Synth Agora eu vou mostrar o Batman 2 E agora eu vou mostrar o Batman aqui, está no HD do inferno Agora o Filho 3 Agora o Filho 4 Agora o Filho Bell Company Agora o Filho Headline Blue Black Marcos Lula Stones Esse Lula Stone aqui já zelou, olha, não jogou Esse Bell Company 2 aqui também já zelou Normal de Paradise Capela Norte da América de Venture, esse também está na guarda interna, Off-Cute World War, Off-Cute Black Ops, Off-Cute Ghosts, Off-Cute Black Ops 2, Off-Cute Black Ops 3, Off-Cute Advanced Warfare, Off-Cute Black Ops 3, Off-Cute Black Ops 1 e 2, Ops 2, activists soz belly in a heart 4,amo no Mainz Combo e Kurz, Third Masculpaafa, Off-Cute Black Ops 4, Capa América Super Saiyan,fit Black Ops 1, Ze Phone 2, Off-Cute Black Ops 2, o Brasil é esse aqui também o Red House 2 Red Space 3 o Red Viola Ripped o Red Heart Ripped Dishun o Red Space 3 o Red House 3 o Red Life 5 o List 3 o List 3 o List 3 o List 1 o Secret New eu prevenho viste da Freecer o r 2005 viste aqui ta no HDB escape lembre trio restante p4 Farcói 3 Farcói 4 Só virou Farcói 1 Não tem aqui não, ta muito no HD Fuse Eventurismo 6 Esse aqui ta muito no HD Terra e esse também GTA 5 RID 2 RID 1 RID 3 Homefront Reformus 2 Informus 1 Injust RID 9 Inversion Black & Dex Collection Rust 2 Outimport RID 2 LID 3 RID 2 Mafia 2 Mass Effect 2 Mass Effect 3 Mass Effect 3 Black & P3 Black & Green Black & Mic Black & Connect e aí eu estou com essa trilogia 3d o jogo só que 2011 eu tenho os outros no momento H2 no 2011 até o 2018 o jogo só que 2015 tá no H2 também o jogo do moto o jogo só que contem o Solero o jogo é 6.2 o jogo é 6.2 o jogo é 6.2 o jogo é 6.2 hardbackpak bar pores Czech dá certo o jogo vibrant o jogo é 6.3 o jogo é 11,8 o jogo é 30 o jogo é 11,8 o jogo é 6.3 o jogo é 10,5 o jogo é 14,5 isso é Oakland o jogo é 36 o jogo é精اص o jogo é rigorosa Ryder, jogo de moto, um seu acalibro, Santos Hero, Letit, jogo completo, Saga Rally, Acalibro Canante, um canai ai, Skate In, Skate 3, Veja da Inga, Slip Dobs, jogo de mundo aberto, Snipe vs Oros 1, Snipe vs Oros 2, seu acalibro 4, seu acalibro 5, Spiderman 3, Arquio Gerrit, Spiderman 3, avançador do agente , Street Fighter vs Steck, Street Fighter vs 4, Arquio, G1, 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 Tec Otago no Amante 2, Estil, rica tem gráfico do Anjo, a continuação do Tec Otago No Amante 2, VS1, VS2, Vest 초trave Limited 2, Spear Run, 2, Armor, trocai os sele silêncios passe o jogo de Dragon Ball e SA o jogo de jogo deド гар suspicious Europa test impression o jogo de Emmanuel os que estão no raziarei, estão vendo pelo canal ai transforma o raios que eu falo não joguei ainda os outros estão muito agadados laksdogs lint nunca joguei esse ou suporte ultimação dos jogos do ps1 e ps2 aqui é a versão do ps3 wrc4 e wrc5 jogo de rally e os que tem usb 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 z u e novo a minha sub-bringada aqui a minha sub-bringada o esquiar na 9 judeu para o palipto já jurei, jurei até bom tem que me pedir no canal aí Skateboard HD, nunca jurei ainda Pano Rock Super HD ASCM PS1 Kestai Ferrari Schengen como já jurei, tem que me pedir no tamanho do canal Tec Revolution já jurei um pouco 2 do Ford nunca jurei ainda 2 Super Stable Outro também já joguei também já joguei HD 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 Windows HD 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 coach vim online vim online bom jogo também lukun no canal também garril na praia ouflop esse joguinho também é bom de raio lukun também vim pro fãs festival da gasolina a versão regressiva junto ao ps3 a versão lugar de celular Cansar o FH64 Cansar o Fh55 E ainda tem outro O Fsic O F6 Mas o F6 está aqui também Na homilão O F4 também já jogou Jogou o Doutor Grimão A-Dude F7 815 FF5 Esse aqui eu veria Sincar o FF5 F5 1Fortnite é um jeu de luta pequenininho na Fight acho que tem uns 200Mb 1Fortnite 1Fortnite O que eu joguei ainda A Majel Dornados, também teve um pão no canal O Indicarro, a Mastrush, nunca joguei O Dotspot, teve um pão também Crises, Crises eu zerei Tu vai apostar no canal agora Eu zerei 1 em 2 Resistência Fala, o Mando também já zerei 1 em 2 4 em 3 ainda 2 em 3 O apocalipse tem 2 em 2 1 em 2 2 em 3 3 em 2 2 em 3 Vou apostar no canal E Vai ficar aqui no último E 2 em 3 em 1 5 em 3 É esse aí Esses jogos que eu tenho aqui no PS3 Ainda tem 2 jogos Não é o jogo Já tá um jogo de 2 É só isso Esses jogos que eu tenho Lembrando que eu falei no começo É um HB de Império Eu tenho 931 GB Para usar Travizou um pouco E eu tenho 502 GB ainda Só não usei todos ainda Porque esse espaço é para poder Baixar os arquivos dos jogos E a expansão dos jogos E o resto dos jogos eu tenho Outro HD externo Eu tenho mais um HD externo em Império E mais um 250 GB E um acessador de 500 GB Todos com jogos E isso é um universo que eu não tenho isso Qualquer valor falou Um